Temos este prisma reto. Tem a forma de um tijolo ou de um aquário e é formado por estes cubos. E cada um destes cubos, segundo o enunciado, tem um quarto de metro por um quarto de metro por um quarto de metro. Quase podemos imaginar que isto é... Vou escrever assim. Isto mede um quarto de metro por um quarto de metro por um quarto de metro. Isto é o comprimento, a altura e a largura, ou profundidade, como queiram chamar-lhe. Dado isso, qual será o volume de todo o prisma reto? Vou assumir que já tentaram resolver. Há várias formas de fazê-lo. Podemos começar por pensar no volume de cada cubo e depois ver quantos cubos compõem o prisma. Vamos fazer isso. O volume de cada cubo é um quarto de metro vezes um quarto de metro vezes um quarto de metro. Outra maneira de dizer isto é um quarto vezes um quarto vezes um quarto metros cúbicos, que muitas vezes escreve metros elevado a três, metros cúbicos. Um quarto vezes um quarto é um dezesseis avos, vezes um quarto é um sessenta e quatro avos. Então, isto dá um sobre sessenta e quatro metros cúbicos. Métros cúbicos. Ou um sessenta e quatro avos de um metro cúbico. É esse o volume de cada um destes. É o volume de cada um destes cubos. E quantos cubos compõem este prisma? Podemos dizer que tem duas camadas. Numa delas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cubos. Isso é nesta primeira camada, aqui. Nesta primeira camada, aqui. Depois, temos a segunda camada, aqui embaixo, composta por mais oito. Portanto, tem oito mais oito cubos, ou dezesseis. Então, o volume total será igual a dezesseis vezes vezes um sessenta e quatro avos de um metro cúbico, que é igual a dezesseis sobre sessenta e quatro. Dezesseis sobre sessenta e quatro. Métros cúbicos. Métros cúbicos. E isto é o mesmo que? Dezesseis sobre sessenta e quatro é o mesmo que um quarto. Dividimos o numerador e o denominador por dezesseis. Isto é o mesmo que um quarto de metro cúbico. De metro cúbico. E aí é-se o volume. Mas havia outras formas de resolver isto. Podíamos pensar apenas nas dimensões do comprimento, da largura e da altura. A largura é duas vezes um quarto de metro, que é igual a meio metro. A altura é igual. É duas vezes um quarto de metro, que é igual a dois quartos de metro ou meio metro. E o comprimento? O comprimento é quatro vezes um quarto de metro. Quatro vezes um quarto de metro, que é igual a quatro quartos de metro ou um metro. Para calcularmos o volume, podemos multiplicar. Podemos multiplicar o comprimento pela largura, o comprimento pela largura, pela altura, pela altura. Notem que estes pontos são uma forma de expressar a multiplicação, em vez de usarmos aquele x ou aquela cruz. Então, o comprimento é um, a largura é meio metro, portanto, vezes um meio, e a altura é outro meio. É outro meio. Vou fazer assim. A altura é outro meio. Quanto é um vezes um meio vezes um meio? Bom, é igual a um quarto. Isto está em metros, isto também e isto também. Metro vezes metro vezes metro, dá metro elevado ao expoente 3 ou ao cubo. Um quarto de metro cúbico. Seja como for, o resultado é o mesmo, o que é bom. Então, vamos lá.